É, rapaz, tem aquelas mães que acham que o filho nunca cresceu, nunca vai crescer, né? Tem mães que tratam o filho, o filho adulto, o filho já velho, como se o filho fosse criancinha. A mim mesmo me trata assim, às vezes eu chego pra ela e falo. Mãe, 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 eu tô indo aí jogar uma bolinha ali pra vocês não me enganarem e daqui a pouco eu venho ver algum, viu? Não vai, não vai, não vai, vai pro seu quarto, as fica na missão e pronto, não vai. Não, olha, deixa eu ir, faz, eu falo, você vai jogar uma bolinha, eu já tô de maior, já tô com 24 anos já, mas deixa eu rolar a bolinha, deixa eu. Não, não, meu filho, eu não quero que você bata, que você pode quebrar uma perna, um braço, eu não quero que você for, você não vai, Adriana, você não vai jogar a bolinha, viu? Se você for, eu vou puxar você por azuleira. Aí, mãe, quando o cara bateu e vai, que a mãe do cara vai ver o cara lá no jogo, e quando ela chega lá, parece que é o cão que atenta, que o cabrão se machuca, aí ela fala aquela velha frase pra pessoa. Tá vendo? Eu não mandei você vir, é uma coisa bem pegada, não mandei, cai, quer botar as pernas, viu? Eu não mandei você vir pra cá não, se é o cachorro da mulher chega às costas, ô! Eu não mandei você vir! Eu não mandei você vir! Eu não mandei você vir! Obrigado.